O avanço das tecnologias e a globalização tornaram o mercado de trabalho mais competitivo e especializado, o que exige uma formação cada vez mais voltada para a competência técnica, aliada à ética. A comunicação sempre exerceu papel fundamental na sociedade, por isso quem sonha trabalhar nessa área busca uma instituição especializada e atual para o seu desenvolvimento profissional e humano. Jornalismo, para mim, é a apuração dos fatos em busca da verdade, é agir com ética na análise da realidade para informar e provocar reflexão. Rádio TV Internet para mim é trabalhar com a produção de informação, cultura e entretenimento. É unir as novas tecnologias aos mais diferentes estilos de programas com um olhar crítico e criativo. Criar uma marca, desenvolver campanhas para lançar novos produtos, renovar perspectivas de mercado. O que me atrai na carreira de publicidade e propaganda é encontrar maneiras de despertar o interesse do consumidor, que está cada vez mais consciente e exigente. Ser o responsável por gerenciar uma marca ou um projeto. O que me motiva a cursar relações públicas é a missão de planejar a comunicação para envolver os mais diversos públicos. No mundo contemporâneo, o estudo da filosofia ajuda a pessoa a compreender a realidade na qual estamos inseridos. A filosofia desperta o meu questionamento e estimula a minha reflexão sobre diversos assuntos. Nós começamos a construir nossa história na comunicação e na filosofia com a FACOM. E você? Fundada em 2005 pela FIA Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulos e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Melhor curso de jornalismo. Melhor curso de rádio, TV e internet. Entre os oito melhores cursos de publicidade e propaganda. Segundo lugar no curso de Relações Bíblicas. Curso de Filosofia aprovado pelo MEC. Por que escolhemos a FACOM? Pela combinação das novas tecnologias com a comunicação integrada. A FACOM promove a formação humanística. Nossos professores são doutores, mestres e profissionais com experiência de mercado. Focados em comunicação, filosofia e novas tecnologias. Aqui na Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, nós participamos de aulas práticas em estúdio de televisão, de rádio e de fotografia. Essa experiência é fundamental na formação de um profissional de comunicação com conhecimentos sólidos. Profissionais determinados a fazer a diferença no mercado de trabalho e atuar com ética na comunicação integrada. Para atingir esses objetivos, contamos também com laboratórios de informática, auditório, programas de incentivo à pesquisa científica e uma biblioteca informatizada com mais de 70 mil volumes. Obrigada. Com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior, a FACOM estabeleceu parceria junto ao Ministério da Educação para oferecer programas de bolsas de estudo. Desperte o talento que existe em você e comece a construir hoje sua história na comunicação com a FACOM. FACOM. Seu futuro na comunicação. Começa aqui! FACOM. 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 Amém.